Item de número 3, processo 48500-002689-2017, dígito 59. Reajuste tarifário anual de 2017 das centrais elétricas do Pará-SA, Celpa, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2017. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. A Celpa é concessionária ao serviço público de distribuição de energia elétrica, atende 2,5 milhões de unidades consumidoras, mais ou menos. Isso proporciona uma receita anual da ordem de 4,4 bilhões à empresa. No processo tarifário de 2016, as tarifas da Celpa foram, em média, reajustadas em 7,55%, sendo 7,38 para alta tensão, 7,61 para baixa tensão. E o resultado foi formalizado pela resolução homologatória 2.117-2016. E, 26 de julho, a SGT encaminhou o resultado dessa proposição de reajuste para o Conselho de Consumidores, por meio de correspondência eletrônica. E a SGT, pela nota técnica 226, de 26 de julho, consolidou o cálculo do reajuste 2017 da Celpa. O relatório, a procuradoria já se manifestou. Então, o reajuste tarifário anual da Celpa conduz a um efeito médio de 7,19%, sendo 5,86 na baixa tensão e 11,22 na alta tensão. E o gráfico 1 apresenta os itens de custos que conduzem ao efeito médio, já chama atenção para a tabela 2, onde nós temos que a parcela A aumenta 2,50%. O encargo setorial, assim como no processo anterior, ele é negativo, reduz 1,65%. Capitaneado, no caso da Celpa, pelo encargo de serviço de sistema e energia de reserva, com redução de 1,46%. E também temos a questão da CDE, a CDE da conta CR-044, do decreto 7.945, subindo 0,32%. Custo de transmissão de 4,99%, sobretudo em função da indenização da RBN e da RBSE das transmissoras. E aqui o custo de aquisição de energia negativo de menos 0,84%. Isso faz com que, então, a parcela A alcance o valor de 2,50. A parcela B é negativa, menos 0,96. Então, o IRT econômico é de 1,54. Aí, opera-se os financeiros. Está entrando 3,42, saindo 2,22. O resultado final é 7,19. Então, o valor total, sobre parcela A, o valor total do encargo reduziu, 12,70% em relação ao ano passado, o encargo e, no processo, contribuiu com a redução de 1,65%. Destaca-se a redução da energia de reserva em função da retirada da previsão de receita fixa de ANGRA-3, a qual integrou o encargo em 2016, correspondente a uma variação de efeito médio de menos 1,46% no atual reajuste da concessionária. O valor do custo de transmissão teve variação elevada, 178% em relação ao processo passado e contribuindo na tarifa com 4,99. E, justamente, é o atendimento à portaria 120 do Ministério, que é a indenização da RBSI. O custo de compra de energia caiu, 1,82%. E a parcela B também não teve maiores movimentos, ou seja, para a atualização da parcela B, a gente empregou o IGPM, que foi entre agosto de 16 e julho de 17. O IGPM deu negativo, menos 1,33%, subtraído no fator X de 1,20%. Então, teve uma redução à parcela B de 0,96%. No fator X, foram considerados como planos de PDIT definidos no processo tarifário, na revisão, foi 1,5021%. Nesse processo, aplicando as regras do submódulo 2,5% do PRORET, a gente calculou o fator Q, foi negativo, 0,51%. Então, isso faz com que o fator X seja negativo. E o gráfico 4 apresenta a participação de cada segmento de custos na composição da receita da CELPA com tributos. Nós temos aqui o custo de distribuição de 27%, custo de energia de 31%, custo de transmissão de 5,7%, encargos setoriais de 9,3%, tributos de 26,2%. Sobre componentes financeiros, a nossa área técnica destacou que a receita proveniente da aplicação dos adicionais da bandeira amarela e vermelha e dos repassos da conta Badeira, que foi deduzida dos totais apurados da CVA Energia em cargos do sistema, contribuiu para que a tarifa não sofresse o aumento adicional de 1,91%. Então, aqui a mesma explicação da Excelsa. Como o cenário hidrológico está diverso, as térmicas estão operando, está mais oneroso, mais custoso operar o sistema, caso não tivesse bandeira, tivesse acumulado todo o aumento, o pagamento da térmica agora, então isso ia ter um refeito na tarifa 1,91%. Então, devido ao pagamento da bandeira, isso já foi fatiado ao longo dos 12 meses do ano e não se aplica integralmente agora. E também a CELPA peteou que fosse dado o tratamento tarifário à perda de receita decorrente do aumento da quantidade de adesões de consumidores ao sistema de compensação de energia elétrica de micro e mini geração distribuída, de que trata a resolução normativa 482. Ou seja, a empresa entende que está perdendo receita pelo fato que os consumidores na sua área de concessão estão aderindo à geração distribuída. Sobre essa questão, destaca-se no voto que motivou a resolução normativa 687, de 2015, a qual introduziu alterações na resolução 482, que foi expresso o entendimento de que, em razão do reduzido número de conexões estimadas até 2019, o impacto econômico relativo à participação da micro e mini geração ainda não é relevante. E, nada obstante, será dado foco nesse aspecto em nova revisão da norma, que será realizada até 31 de dezembro de 2019. Assim, diante da ausência de amparo regulamentar, entende-se que deve ser negado o pleito apresentado pela CELPA. A concessionária também questionou a metodologia de cálculo repasse da CDE para custeio de desconto concedido pelas empresas para consumidores que adquirem energia de fontes incentivadas. O cálculo realizado pela NEL é feito com base no mercado declarado pela CELPA no período de referência, porém, de acordo com a distribuidora. Há expectativa de forte migração de seus consumidores para o mercado livre. E, desse modo, o pleito à concessionária é para que se projete o valor do desconto concedido no último mês para os 12 meses subsequentes do reajuste, ou seja, agosto de 17 a julho de 18. Destaca-se que o valor a ser repassado para a concessionária não atende ao pleito da distribuidora, uma vez que o cálculo feito dessa maneira feriria a isonomia de tratamento concedido às outras distribuidoras que concedem o mesmo desconto. Além disso, a metodologia de cálculo da previsão do repasso da CDA utiliza o mesmo mercado considerando a apuração da receita de referência, o cálculo da neutralidade dos encargos setoriais e nos eventuais componentes financeiros dependentes do mercado. Então, nesse sentido, a SGT entendeu não haver espaço para a adoção de mercado arbitrário baseado nas expectativas futuras da concessionária. Ademais, há a diferença entre o valor concedido como previsão do repasso da CDA. O valor efetivamente realizado integra a parcela de ajuste do repasso da CDA do processo tarifário subsequente. Então, a SGT destacou na nota técnica 226 que a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária dos últimos 10 anos e as variações do GPM de 83,43% e o IPCA de 80,92% no mesmo período conforme o gráfico 5. Então, a gente vê aqui que a tarifa que é o que está em azul ela está subindo aqui digamos, é uma exceção das análises que fizemos. Geralmente, a grande maioria dos casos está abaixo dos indicadores inflacionários. Entretanto, no caso da CELPA a tarifa B1 residencial está evoluindo acima dos indicadores inflacionários. A gente vê que a tarifa caso aprovado esse reajuste vai para R$ 599,02. Essa tarifa está maior que a B1 da SEMAR. Ou seja, vai ser a tarifa B1 mais cara do país tirando permissionárias. A concessionária pequena pode ser que tenha uma ou outra. É interessante que a CELPA e a SEMAR são do mesmo grupo explorado pelo mesmo grupo econômico. A gente... Ou seja, é um grupo que tem uma prática de investir. Até como o relator da SEMAR me permitiu investigar um pouco isso. Lá na SEMAR é um caso de revisão. Então, a gente fez uma análise de quanto estava sendo feito o investimento em relação à base líquida da empresa. E no caso da SEMAR está dando 10% de investimento em relação à base líquida. E no caso da SEMAR, 9% de investimento em relação à base líquida. Isso ao longo do ciclo tarifário. É uma política que a empresa adota. Ou seja, isso leva à qualidade dos serviços. Os ativos novos são investimentos prudentes. Ninguém está questionando aqui a prudência do investimento. Entretanto, a gente vai ter que fazer uma reflexão sobre esse tipo de postura. Vou até trazer uma reflexão aprofundada quando tiver a oportunidade de relatar o caso da SEMAR. Porque ao passo em que nós temos empresas que não investem e questionamos bastante pelo fato de não investir, porque degrada a qualidade do serviço, nós temos aqui esse grupo no outro extremo. De novo, eles investem, investem bastante em ativos. Isso faz com que esses ativos virem base de remuneração e essa base é remunerada pela tarifa. Só que temos que avaliar. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem que buscar um equilíbrio. Esse equilíbrio tem que ser o poder de pagamento da tarifa pelo consumidor e a correta remuneração adequada para os empresários que investem. Isso é um fator importante. Ou seja, tem que avaliar esse, digamos assim, esse grau, esse ritmo de investimento que é realizado por esse grupo. Porque a qualidade do serviço de fato é boa, se resgastou bastante a qualidade do serviço lá no Pará. Entretanto, é uma tarifa alta. Tive a oportunidade de estar presente com os consumidores na Câmara Legislativa do Maranhão. e há um forte questionamento da sociedade que reconhece a qualidade do serviço. Entretanto, o valor da tarifa expressivo lá é R$ 591,00 aqui é R$ 599,00. Então, é um ponto que chama a atenção e que a agência precisa se dedicar e se debruçar sobre isso. Não tenho a solução para o caso, mas, digamos assim, está chamando a atenção às tarifas praticadas onde esse grupo econômico está operando. Bom, e tem uma questão da subvenção da CDE, que é o valor para cobrir a tarifa pública. E, de acordo com as regras, vai ser repassado pela CCE, a concessionária, no período de agosto de 2017 a julho de 2018, o valor de R$ 15.954.506,27, mês a mês. Então, senhores diretores, diante do exposto do que consta no processo 48.500.0026.89.2017.59, voto pela emissão de resolução homologatória, minuto anexa, a fim de... Aqui, eu acho que não precisa o que fizemos no anterior, que no outro foi um pedido de recurso, não é que apenas foi um pleito na instrução do processo. Então, já vamos lá direto homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CELPA, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,19%, sendo 11,22% para os consumidores de alta tensão e 5,86% para os consumidores de baixa tensão, fixar as tarifas do uso, sistema de distribuição e de energia elétrica, estabelecer o valor da receita anual referente a DITS e aprovar os valores da previsão anual de encargo de serviço-sistema e de encargo de energia de reserva de R$ 102.421.691,53 e homologar o valor mensal do recurso da CDE de R$ 15.954.506,27 repassado pela CCE à CELPA. É o voto. Em discussão. É importante só frisar que tanto nesse processo da CELPA como da Excelsa, que deliberamos anteriormente, de fato, nesse horizonte, o índice que mede a inflação que é usado para atualizar a parcela B foram negativos, tanto é que os dois casos a parcela B foi negativa, ou seja, a parte da distribuidora houve uma redução a componente do IRT foi uma parcela negativa. O que realmente impactou que ambos teve um reajuste positivo na Excelsa de R$ 9,34,5, mede esse R$ 7,19. Primeiro, o grande impacto foram os custos de transmissão, em função da incorporação da RBSE, tanto na Excelsa como na CELPA, foi o item de maior impacto. E, no caso, também, ambos têm uma característica que o financeiro do ano anterior, que normalmente é um financeiro positivo, portanto, ele entra reduzindo a tarifa, eles foram negativos no ano passado, agora ele entra somando a tarifa. Então, esses foram os dois fatores que, de alguma maneira, contribuíram para o IRT, apesar do índice que é usado para atualizar a parcela B ser negativo, mas o IRT positivo, que os demais componentes da tarifa, como sabemos, a parcelar, não segue uma lógica de atualização com base de índice inflacionário, ele segue uma lógica de substituir o custo anterior pelo custo real agora. Então, tanto no caso dos encargos, que houve até uma redução no conjunto dos encargos, mas o custo de transporte houve um aumento importante, é o principal item, e essa questão do financeiro que eu já expliquei. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas das centrais elétricas do Pará, S.A. Celpa, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,19%, sendo de 11,22% para os consumidores conectados em alta tensão e 5,86% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar atuas de ITE aplicáveis aos consumidores e usuários da Celpa, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DITES de uso exclusivo, aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva, esse valor de pouco mais de 102 milhões de reais, e homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético no montante de 15,954,506 reais a ser repassado pela CCE, a Celpa, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. A CCE, a CCE, a CCE,